Amém! 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 Se recebê-la é como um galatão Levai o escudo de Itapé Pois a pereza dura é Mas promessa a sério De jamais lutar por trás A flecha do mal não perder Mas compadeira deve ter Olhos campeões do céu A vitória vem de Jesus É que vamos terminar A batalha Batalha aqui Vem pra sempre Deixa os pais Oh Jesus Alistair Todos os que são fiéis Alvo na vitória Vão te receber Devela é como um galatão Deve vamos Deve vamos terminar A batalha aqui Vem pra sempre De recalçar De recalçar D'arei-a do céu Vou A sintonia Alvo na vitória O que é 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 See ya.